O que eu vou fazer aqui com vocês é tentar compartilhar, socializar na mesa algumas ideias a respeito do que a gente tem visto chamar de pensamento complexo, de paradigma da complexidade, de ciências do plural da complexidade, etc. Então, é claro que ao longo de eu estar fazendo as contas, desde 1985, eu tenho lido as coisas de Edgar Morin e eu tenho várias entradas, muitas entradas, escalas e topografias diferentes a respeito do pensamento complexo, da ideia da complexidade, da ciência da complexidade. Então, o texto que vocês têm, que eu reproduzi, ele é, foi um texto preparado e apenas parcialmente usado numa jornada que teve no final do ano, no começo do ano, desculpe, no SESC, pela jornada de Edgar Morin, cuja curadoria foi feita por Edgar Carvalho, no SESC, e eu participei da mesa que teria que dar conta dos seis métodos dele, de Edgar Morin. Então, eu escrevi esse texto, e o texto que eu botei para vocês está o texto integral, integral, integral no sentido que se depois, talvez tenha uma parte que não apareceu, que é uma coisa que eu costumo fazer sempre, de um certo tempo para cá, quando eu termino de escrever o texto, alguma coisa que eu acho que não ficou bem, mas que não dá para sacudir fora, eu chamo de resíduo, né? E dê isso tudo para uma segunda parte, esse é o texto que vocês têm com resíduos. Então, resíduo é isso, é uma coisa no sentido, não é lixo mesmo, é resíduo. E são pensamentos que estão ainda, alguns, em incubação, como o primeiro resíduo, que eu fico brigando com o título, isso aí vai demandar uma certa reflexão, linha depois, para desdobrar, e o texto, e outras coisas que eu achei que eram tão técnicas, que não valeriam apenas estar no texto geral, como o primeiro artigo em inglês, do qual Morin se iluminou para falar sobre a teoria da complexidade, etc., etc. Então, eu deixo essas coisas sem ordem nenhuma, como se fosse o purão da biblioteca de ideias. Então, o que era possível já na estante está na frente. E aquelas coisas, talvez, até mais preciosas, quem sabe, para falar da ideia, podem ser usadas depois. E acho que isso é muito importante, como até um exercício de compartilhar com vocês, de como escrever, por exemplo, as teses, as dissertações, porque muitas vezes a gente ilumina e deleta. E, conforme o princípio, o pensamento do Bricolet, o Bricolet, o Bricolet é aquele estilo de pensar, ou aquele estilo de sujeito, que não joga as coisas fora imediatamente. Ele vai dizer, isto pode servir um dia. Então, com essa perspectiva, talvez eu tenha incorporado essa ideia de fazer essa coisa. Então, o texto que vocês têm é um texto integral, sem nenhum corte, e que vai ser publicado apenas um pedacinho agora, que foi um pedaço que foi gravado pelo site do Sesc, e que Edgar Carvalho está organizando o livro Dessas Jornadas, e eu liberei apenas aquele, porque eu me interessou em fazer uma coisa maior sobre o pensamento completo, sobre Edgar Carvalho e outros pensadores. Ainda está de pé, queria fazer o livro menor, pequenininho, com as várias entradas. Bom, para falar, então, aqui, eu podia usar alguns desses textos daqui, que estão nesse livro, mas não vou fazer isso, eu prefiro pegar o texto mais original, para compartilhar com vocês. Mas, nesse texto aqui, no texto desse meu livro, tem uma coisa que faz muito sentido, antes de começar aqui. um dos textos, que chama Mapa no Acabado da Complexidade, que é um texto já remodelado e ampliado para esse livro, eu chamo a atenção, para uma certa hora, para perguntar, afinal de contas, do que trata, do que se trata, quando a gente fala de complexidade? é um método, é uma teoria de explicação da dinâmica dos fenômenos, é uma filosofia, sobretudo, que tenta religar domínios de conhecimentos diferentes, enfim, o que é a complexidade? E aí, eu saio, mostrando que a complexidade não pode ser entendida como sendo reduzida a um método, não pode ser entendida como reduzida a uma teoria interpretativa do mundo, e nem a uma metodologia, menos ainda, de trabalho. Mas, se há alguma coisa que a gente possa identificar como um lugar mais consistente para falar do que é a complexidade, a gente fica no método. E é curioso que o Mohan, numa das suas obras, ele está falando, por exemplo, do pensamento complexo, e ele diz que trata-se, portanto, a partir de um impulso fenomenológico de oferecer alimento à teoria e ao concreto, ambos coletivamente atrofiados, subdesenvolvidos, sufocados entre a teoria e o concreto, pobre e mutilado, etc., etc. Então, eu guardei essa ideia hoje, quando eu estava organizando aqui, a gente ia conversar, para ligar com um preâmbulo a respeito disso. Quando a gente fala da emergência das teorias, dos métodos, dos paradigmas, um pouco da trajetória, das ideias, das ciências mesmo, a gente pode ser levado, por um lado, a sociologizar demais, achar que Neuropotir, ou Kant, ou X, ou Y, ou Edgar Morin, qualquer um, se expressa e cria um conjunto, um construto de pensamento, porque é determinado por um tempo. Por outro lado, a gente, isso significa sociologizar demais ou historicizar demais. Eu sempre tenho a preocupação de compartilhar uma ideia que é assim, justamente, a respeito da complexidade, um pouco, o que acontece de uma forma muito clara. Se a gente for ver um pouco a história das ciências modernas, vamos ficar no século XVII, porque nós criamos, batizamos com esse nome, às ciências modernas. A gente vai observar que grande parte dos pensadores daquela época, eles discutiam suas ideias novas sobre o universo, sobre a matéria, sobre a sociedade, quaisquer, quaisquer domínio, em pequenos núcleos e em lugares muito pouco ampliados. Então, eu estou pensando em Veneza, Bolonha, Milão, então, lugares onde alguns pensadores faziam os heróis astronômicos, Nils, Galileu, não era uma ciência explosiva. o que é que eu quero dizer com isso? Primeiro, é que há uma coisa física, há uma coisa do globo, há uma coisa da Terra que determina essa forma de construção da ciência. hoje, você está absolutamente, quase totalmente linkado, exceto as luminosas reservas que se recusam a entrar no mar dessa civilização que não tem dado nada a fé. Mas, tirando essas reservas, você tem um mundo linkado, então, absolutamente conectado. mas, é preciso a gente dizer também que nós temos essa história do globo terrestre que se junta, as placas que se separam, os continentes, isso tem um efeito objetivo real e material sobre o mundo das ideias, não só a sua emergência e diúdias diferentes, mas, sobretudo, o fato de poder se tornar uma coisa universal ou absolutamente particular. Então, com isso, eu quero dizer que se a história das ideias, desculpe, se o mundo das ideias, o mundo dos paradigmas, das teorias, tem uma história, tem uma trajetória, o mundo da matéria também tem. se somente nós, humanos, sabemos dizer era uma vez, foi assim, primeiro foi o buraco negro, depois foi a tectônica das placas, depois etc, etc, e se a gente pode dizer isso, fazer uma narrativa sobre os fenômenos do mundo, para brigar o time, as ciências da complexidade são uma narrativa e equivale, ele usa a metáfora da Sherazade, não há uma uma cotação de histórias que vai se desenvolver a cada vez, essa é a história das narrativas, dos paradigmas, da história das ciências, etc, se é assim, o mundo dos fenômenos também tem uma história, só que apenas nós podemos atribuir um sentido em nome de quem não diz era uma vez. Então, a ideia de complexidade, eu estou dizendo isso para conversar, dizendo que a ideia de complexidade, ela surge não como uma inovação ou uma construção teórica do pensamento física e filosófica ao mesmo tempo para dar conta de fenômenos de ordem nova para os quais a ciência até o começo do século, até o começo dos anos 1900, melhor datada, mais diretamente, para os quais as ciências não tinham mais condições de falar porque eram insuficientes ou estavam aquém de algumas dinâmicas dos fenômenos. Então, a ideia de complexidade não surge no mundo 3, digamos assim, não surge numa superestrutura. A ideia de complexidade surge da consciência e, certa medida, da constatação de que alguns fenômenos dos quais falamos não temos mais condição de prever nem de traduzir da moda como a mecânica, a física, a filosofia, etc., do século XVII previa. Isso significa que uma história de mudança da dinâmica dos fenômenos é que faz emergir. Emergir é um conceito caro, é aquele que é da ordem do novo, é aquele que juta o que tinha propriedades distintas e que se juntando geram uma outra propriedade. Então, a ideia de complexidade da consciência da incerteza, a ideia de que não é possível prever, datar, traduzir a dinâmica de alguns fenômenos, que os fenômenos todos são menos ou mais complexos, se é descomplexo ou hipercomplexo, etc., a ideia de complexidade surge em função dessa deficiência, dessa consciência de que diante de outros fenômenos não temos mais como aplicar o método proposto por Newton, Descartes e tal. Não que esses métodos, eles não tenham valia, têm sim para fenômenos de ordem de baixa complexidade. Então, a ideia de complexidade mesmo que Edgar Mohan reconheça que foi Gaston Bachelard, né, Gaston viveu em 1886, em 1962, é isso, e quando Mohan disse que é Gaston Bachelard, que usa a palavra, o vocábulo complexidade, com o mesmo sentido que ele usa. Então, Mohan fala isso, Bachelard morre em 62, ontem, praticamente, certo? Então, essa é uma primeira coisa que eu queria colocar para vocês. A ideia de complexidade, ela surge como um impulso epistemológico dado, provocado ou permitido pelas descobertas das áreas da mecânica quântica, depois física, quântica, e da teoria da informação, da cibernética, etc, etc, etc. Então, isso quer dizer que a ideia de complexidade, ela é uma emergência em função da insuficiência ou da deficiência ou da dissintonia entre o que é a ordem da dinâmica das coisas que se apresentam agora de forma ambígua, ambivalente, contraditória, por exemplo, e, portanto, nós não temos como dizer exatamente isto é assim. Eu não vou me alongar nessa nessa nesse preâmbulo, mas eu gostaria de dizer isso porque muitas vezes a gente pensa que a ideia de pensamento complexo, de complexidade, ela é uma um tipo de construção sobre o mundo que supera todas as outras. eu prefiro eu prefiro sempre dizer que a ideia de complexidade ou pelo menos a forma como Edgar Mohan, Henri Atlan, Prigozine, para ficar nesses três com que eu dialogo mais, a ideia de complexidade ela é uma reorganização, é uma forma de reordenação dos construtos teóricos em função do que se tem de descobertas pontuais em algumas áreas do conhecimento. Foi assim que surgiu então a ideia de complexidade. Quando a ideia da ambivalência entre onda e corpúsculo, a ideia de não poder aprender que quando se aprende uma representação sobre a dinâmica daquele elemento ele imediatamente se apresenta de outra forma, tudo isso fez com que a gente acabasse por assumir a ideia da 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 ciência um pouco longe agora das verdades unitárias dos conceitos fechados do equívoco de confundir rigor científico com rigidez isso é curioso porque veja-se do ponto de vista do modo de ser das coisas ora você aposta num aluno num sala de aula uma criança e tal você dá todos os elementos para ela se comportar ou aceitar tal tipo de coisa e no momento seguinte você vê que aquilo não adiantou nada ou depois você vê as várias criações e bifurgações dessa dessa criança do seu comportamento você vai então tenho a ideia de que você não pode dizer isto é assim foi Lewis Bohr que falou isso na parte de hoje nós não podemos dizer isto é assim tudo que a gente pode dizer é é isto que eu posso dizer sobre tal fenômeno nesses cortes isso eu estou dizendo você sabe muito bem isso equivale ao que você sabe todos nós fazemos corte para fazer pesquisa para fazer um doutorado vai trabalhar com tal representação de elementos x ou y em tal lugar ou na época tal não importa se a dimensão ou seja o espaço ou o tempo de todo modo a gente faz sempre cortes esses cortes nada mais são do que uma uma consciência às vezes que a gente nem imaginou né do que o deus mod tivesse dito isso mas é uma uma esses cortes eles eles demonstram que nós não estamos autorizados e nós não diremos o que é a coisa a mais do que dentro desse reporte dentro desses elementos excluindo uns e elegendo outros isso significa dizer que tudo que é rígido demais não corresponde a rigor tudo que é rígido demais não é do ponto de vista da ciência rigoroso o que é que eu quero dizer com isso é que se as coisas são mudantes se todas as coisas tem uma história se o que eu digo hoje eu preciso remontar amanhã sobre a influência dos chineses da economia ou a influência do euro não sei onde ou etc etc porque os fatos estão mudando tudo que é da ordem da rigidez conceitual é longe do que a gente diria de uma boa ciência tudo que é duro demais do ponto de vista dos conceitos nós que somos construtores dos conceitos nós que nós sabemos muito bem como Deleuze Guattari que existem dois tipos de conceitos para eles um conceito que é a beleza dele é pela rigidez porque é um conceito mais duro porque serve para um determinado fenômeno mas diante de outro esse conceito se ele não é também aberto poético estável ele não tem o que dizer ao mundo então a ideia de complexidade é essa a ideia que eu precisava começar por dizer é que ela emerge em função sobretudo não do mundo das ideias mas das pesquisas de pensadores ousados que tiveram a coragem de colocar à prova alguns conceitos algumas ideias alguns métodos alguns experimentos bota no atletor o elemento e vai e dizer não não funciona não dá certo e se pôr a pisar sobre isso então o estado portanto de emergência das ciências da complexidade tem a ver com a conexão de fenômenos que antes não estavam conectados antes não estavam conectados ou de fenômenos que antes não tínhamos notícia não tínhamos feito a ligação por exemplo quando dizemos que a depressão que a depressão esse é o nosso século cada vez mais presente que a depressão é uma alteração do nível de lítio a gente diz isso assim porque a gente já sabe hoje mas a gente não tinha a dimensão de imaginar que o que por exemplo o que o Verne Heisenberg falou sobre a ordenação da realidade da materialidade alguns autores como o Bessie Rivas e o prefere dizer do mundo que é um conceito bem maior do que da realidade porque você tem que definir o que é real o que não é e do que natureza também então a gente não tinha se dado conta de de que Heisenberg escreveu em 1944 um texto seminal que é a base de tudo isso que está acontecendo que está agora publicado foi publicado tantas coisas somente esse texto foi publicado muito depois esse manuscrito nem nome tinha se colocando esse a ordenação da realidade porque o Verne Heisenberg tinha deixado uma marginália da parte dessa ideia e ele vai dizer aliás um texto que todos nós deveríamos ler todos nós ele vai mostrar que a realidade ela se ordena por áreas tudo o que existe é uma ordenação particular de uma área da realidade isso que a gente está fazendo aqui a ciência é isso está lá no texto dele existe uma grande área extensa da realidade que vai se reagrupando por elementos de dinâmicas novas quando esses elementos se reagrupam isso vai dando os domínios diferenciados do mundo da matéria da sociedade das ideias então ele vai fazendo isso do texto lindamente mostrando essa ordenação a realidade se ordena em função de características particulares e no certo tempo do texto ele vai falar das forças criativas as forças criativas que a parte que a gente interessa mais para a gente a gente lê mais gosta mais então as forças criativas são novas reordenações subsequentes da realidade que diz respeito ao que é a sociedade ao que são as ideologias ao que é a ciência o que é a criatividade o que é a política a religião e ele vai fazendo esse texto é imperativo o livro se chama justamente assim a ordenação da realidade um livro que cada vez eu gosto mais de ler porque ele é o subtexto então eu saber que tudo que está aqui no mundo a meu alcance ao meu alcance digamos neurológico pelas ideias pela leitura ou ao meu alcance físico pelos sentidos visuais tudo que está aqui é a evolução é a construção de uma ordem própria aos fenômenos da realidade isso digamos me permite entender por fim que se eu estou muito mal se eu não quero mais tomar banho se eu não quero mais sair se eu não tenho nenhum desejo de fazer coisa nenhuma e o médico diz vamos fazer os testes você está com a baixa de lítio eu vou entender muito bem até os poemas sobre isso Shakespeare e outros disseram que nós somos pó estrela de estrelas mais substancial e essa apreensão essa metáfora essa retórica essa forma de linguagem tão linda de dizer que nós somos pó de estrelas de um tipo especial nos faz lembrar que também a física quântica e depois as forças criativas etc permitem que a gente faça isso então a ideia de complexidade ela está no eu estou fazendo uma coisa meio difusa estou fazendo uma coisa muito didática de propósito certo acho que o didático ficou muito do texto mas eu estou fazendo outra coisa para voltar para o texto depois então a ideia de complexidade é muito menos um artifício de requino intelectual muito menos muito menos e é muito mais um fluxo um impulso digamos assim fenomenológico como o Radice de olhar para as coisas que estão ao nosso redor incluído o olhar sobre nós pronto então a ideia de complexidade ela surge como eu coloco dos textos aqui é como uma paternidade meio ambígua se botar o teste se tiver fazer o teste de DNA não vai acontecer muita coisa boa não tem um pai único a mãe única é uma coisa mais mais mestiça mais ampliada enfim então essa era uma uma ideia que eu gostaria de compartilhar com vocês logo no começo dessa nossa nossa fala o que eu fiz que vocês tiveram acesso para mim foi uma uma tentativa já tinha feito outras mais 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 técnicas do ponto de vista mais sociológico mais ampliado e tal mas foi me citrar em Edgar Allan grande grande inspiração para muita gente para mim um grande pensamento que me encantou desde o início e um homem que parece fazer o que ele diz por as ideias da vida e a vida nas ideias então esse tipo de apelo de Edgar Allan sempre me tocou muito e de alguma forma ao longo de tantos anos convivendo sistematicamente temporalmente de uma forma em diáspora com ele me foi possível atestar as coisas que as implicações do pensamento breco ele assume primeiro para ele mesmo incerteza ousadia né verdades espaciais etc bom então dito isso eu gostaria também de dizer que tudo nessa mesma ordem que eu estou querendo colocar no começo de como surge por que surge a ideia da complexidade como a ciência se vai reordenar de uma forma diferente agora mesclando ciência e filosofia técnica e teoria etc para dar conta de fenômenos de uma ordem nova e que esses fenômenos de uma ordem nova eles estão na pré na pré condição de emergência das ideias que são fenômenos que não existiam antes dado a condição material de separação do grupo dada a falta de conexão de áreas e de regiões da realidade hoje vocês sabem muito bem que no passado no passado que eu digo 20 anos atrás era muito com manja de falar das doenças tropicais hoje em dia não existe mais barreiras alfandegáveis nem barreiras das ideias nem barreiras de coisa nenhuma você pode estar muito bem com o cistosom e ser tratado por um médico em Paris e isso eu estou dando um conceito muito nosso deve ser um problema muito nosso para dizer que essa conexão do mundo ou seja o fato das coisas entrarem em contato que não tinham entrado ontem antes dão conta da emergência de muitos e muitos fenômenos novos por exemplo se a gente toma a ideia de ressonância mófica não está no centro das ideias de complexidade mas para mim eu tenho colocado sempre o centro das ideias de complexidade a ideia de campo mófico vocês sabem o Shell Drake tem um nível dessa grossura a memória da natureza que de alguma forma a memória da natureza se linca com a ordenação da realidade do Heisenberg e o Shell Drake não se declara não está se colocando como filiado ao grupo de pensadores que trabalham com complexidade com isso eu quero dizer outra coisa também esses nomes que a gente vai fechando em castelinhos eles não correspondem de fato a um movimento mais aberto da ciência por vezes você vê pensadores que não usam essa rubrica não se tatuam com a ideia de pessoal que trabalha com a fenomenologia pessoal que trabalha com a complexidade não não usa isso porque são justamente pensamentos tão na base tão abertos porque tem consciência que as fronteiras estão borradas é uma outra uma outra ideia fundamental da ideia de complexidade e a ideia de borrar fronteira quando eu disse um pouco antes que a ideia de complexidade surge sobretudo pela irmã Gédia Gaboran que faz isso como um projeto de vida toda trazendo a descoberta da física quântica da biologia da cosmologia da etologia etc para reordenar no metamétodo que é a parte final do texto que eu coloco vocês leram quando a gente vê esse tipo de investimento a gente fica por exemplo começa a ligar o que é que é a restauração mófica o que é que é o campo mófico ele se constrói etc está lá tudo bem então como você entender por exemplo que alguns fenômenos de desordem social de violência social de uma criança que em certo momento de lugar específico tira na casa na classe e pouco tempo depois algum outro isso tem alguma coisa a ver alguma coisa a ver com o experimento do chandreite com o best chandreite dos pompos na ilha que os pompos ficam picando picando o alumínio do no recipiente de leite e o primeiro pompo que um dia que tanto se estipica e consegue furar todos os outros poucos da espécie sem ser por hereditariedade assumem o mesmo comportamento novo será que tem a ver essa coisa de uma criança que tem esse ato estranho que é tirado com a leguinha e uma derrocada de outros poucos ao mesmo tempo em outros países então se esquece tem isso a ver com a referência bom será que isso faz sentido isso não está respondido eu estou colocando aqui de uma forma muito livre e muito aberta ou seja estou fazendo como David Bon não estou colocando com nenhuma proteção estou colocando a ideia enquanto está em incubação não David Bon ciência é uma integratividade apela para isso a ciência deveria ser sempre um momento de discussão das ideias enquanto elas estão acontecendo enquanto elas estão em fabulação em construção e não enquanto está pronta para que a gente faça degladear a minha ideia contra a sua ideia é assim que eu estou colocando por exemplo essa história de ressurração hemófica uma ideia de resiliência todo mundo agora virou o sexo comum todo mundo já conhece o que é muito bom e é outra característica das ciências modernas pelo menos da complexidade essa vulgarização do que é o conceito que passa logo para a sociedade por isso a gente precisa ter muito também muita cuidado muita humildade mas também muita garra em construção de conceitos que tem uma linguagem a mais precisa que puder por outro lado e a mais dialogal com outras áreas de conhecimento lamentavelmente em segundo mundo que hoje despeçam bom pensamento despeçam universidade em que se diz que a filosofia e a sociologia do certo pra nada etc etc daí a ESG nesse reinado de terror que estamos vivendo e nessa história também nós cientistas às vezes deixamos de escapar o rigor que precisamos ter rigor sem rigidez sem ter rigor com rigidez a gente não está fazendo ciência para dar conta das coisas bom então tudo a emergência da da essência da complexidade de fato se a gente voltar um pouco para trás ela já estava anunciada anunciada a insuficiência das teorias a dissociação entre a teoria e a prática a insuficiência da explicação já foi anunciada por alguns documentos de cientistas famosos os famosos manifestos por exemplo em 1955 manifesto de Ratzel e Einstein em 1970 o primeiro seminário sobre pluridisciplinaridade e interdisciplinaridade na França na Universidade de Nice em 1986 a declaração de Veneza em 1989 a declaração de Vancouver em 1992 a declaração de Belém em 1994 quando manifesto da transdisciplinaridade lá de Arábida em Portugal em 1998 uma curiosa uma curiosa manifesta transdisciplinaridade nos Estados Unidos enfim todas essas 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 insuficiências foram de alguma forma reclamadas expostas por cientistas desde Einstein e antes dele aqui só apenas os manifestos sociais das ciências no nível mundial só e as ciências da complexidade no plural então ela vem como uma forma de questionar rever renomear 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 as noções de ciência o que é ciência? de certeza uma crítica e uma problematização da ideia de certeza sabiamente luxo glamourosamente já feita ou Foucault entre outros a crítica da ideia de verdade também a crítica de realidade o que é a realidade? isto é a realidade a ideia de objetividade e subjetividade nesses entre esses pensadores o o o o livro curioso são textos dele é o físico que revolucionou o nascimento da 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 ciência da mecânica quântica quando ele vai discutir por exemplo a indissociação e a ambiguidade e a não separação entre objetividade e subjetividade há um livro pequenininho que chama a física diante dos problemas no mundo moderno diante dos problemas humanos de alguma coisa assim e o 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 mesmo modo vão fazer uma crítica radical a essa coisa de objetividade e subjetividade isso é insustentável não se diz desse isso lembro muito de um seminário que a gente deu junto merloponti merloponti levi-strose burrã e tal onde a gente queria o tempo inteiro desfazer essa ideia infantil dessa dissociação entre objetividade e subjetividade merloponti dava tinha todas as ferramentas para fazer isso etc etc enfim é a ideia desse construto de complexidade também tem a ver com a crítica radical radical foi o que disse agora mas a crítica quase radical a primazia da experiência sobre a demonstração né tem uma hora do debate da ciência cartesiana da ciência fechada da racionalização né assim que elas não daqui a experiência mostra isso mas a experiência a tua experiência né ela não pode servir de salvo conduto contra qualquer crítica contra qualquer argumento de de confrontação por dizer mas sobretudo algumas áreas do conhecimento prefiro não citar vão fazer vão arrolar a experiência e a pesquisa como o fim do tato a pesquisa mostra a experiência a pesquisa mostra os dados mostram é assim e você briga em cima de sua experiência como a experiência que você teve é a última palavra então essa ode exagerada a experiência é fã porque a experiência que você teve ela foi toda reportada usou esses elementos nessa dimensão dessa forma e obteve isso se eu quiser usar esses meus elementos da mesma forma um tempo depois pode ser que a experiência não aconteça tal como a então essa 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 onda da experiência ela se constrói na ciência como discurso de autoridade lamentável e eu pessoalmente cada vez que a gente está discutindo que eu vejo que a pessoa ela vai arrolar a afirmação de novo da experiência de novo outra vez aí eu entro numa conversa ok a gente que vai se subir vamos tomar um uísque é melhor porque a falta de segurança então é que você só tem a experiência a Isabela você já fala disso no livro chamada Ciências Modernas quando ela vai fazer dois uma caricatura de dois perfis de cientistas um que é o bullying que é um químico físico um químico muito famoso e o outro que é não estou lembrando um socio de área social ele vai dizer que muitas vezes a gente se comporta como a gente manda a matéria falar em nosso nome está aqui eu fiz assim aconteceu isso então a gente eles não podem falar um átomo não pode falar e eu falo em nome deles então eu arrolo essa testemunha e o outro o nome depois eu lembro é aquele que faz como mais democraticamente ele quer dar voz aos seus objetos então eles como Hobbes do Leviatã então é como Hobbes Hobbes e o outro é o bullying o Hobbes ao contrário o estilo Hobbes de fada de ciência é falando em nome da classe operária em nome dos oprimidos em nome das pessoas da fábrica em nome dos treinadores você vai vai ter sua experiência de pesquisa e fala em nome deles como se você estivesse numa ágora dando autorização para os chamados objetos falarem então é nesse nesse caso você para a experiência da a experiência em si ela não deve ser uma carta de segurança por si só para falar sobre nenhum fato né da ideia de de um equipamento de uma simologia da complexidade também a gente teria que falar que há uma crítica há uma talvez reproblematizar a ideia de universalidade das leis científicas quem vai fazer isso de uma forma brilhante vai ser o Sean Drake que está outra vez no livro Ciência Sem Dogma eu não acho que pode ter ciência sem dogma mas ele ele disse que era preciso que a ciência fosse mais científica porque ela é mais dogmática do que agora se ela ficar absolutamente sem dogma eu acho que ela deixará de ser feita por homens pessoas espécies então então e a ideia fundamental então dessa crítica fundamental da separação entre a filosofia e a ciência bom esse é o panorama dentro do qual eu coloco o texto que vocês vocês leram o que eu fiz aqui foi o roteiro foi esse eu criei cada um dos métodos né e fiz um anúncio de da síntese explícita de Edgar sobre o que ele queria do método 1 ou do método 2 ou do 3 ou do 4 ou do 5 ou do 6 certo o que ele queria e como era exatamente a terceira ou quarta ou quinta ou sexta leitura que eu já fazia eu fui tomada por uma sensação de uma de uma consistência digamos dialógica muito importante que é quando eu termino de fazer o método 6 a síntese do que Edgar Gavann diz que vai tratar o método 6 do que ele tratou ele volta para a mesma afirmação que ele fez no método 1 né ou seja a ideia de que o método 1 como vocês sabem se chama a natureza da natureza né a natureza qual a natureza da natureza então é jogo retórico de palavras é perguntando qual a natureza da natureza e depois o 2 qual é a vida da vida o que é a vida da vida né e por aí vai a vida da vida vai depois para o conhecimento do conhecimento depois para as ideias depois para a humanidade e depois para a ética não não quando ele vai falar da natureza da natureza é curioso que é um livro que as pessoas você vê eu coloco aí imagina que esse é o livro mais para o pessoal da cosmologia da física né que trabalha com a natureza não é nada disso a ideia aqui é a que ele diz que é disso que vai tratar o método vai dizer que uma visão é uma uma integrada compreensão do homem da espécie humana passa pela compreensão do que é a natureza como uma rede que manifesta a complexidade do real isso é que é a natureza a natureza é uma rede que expressa a complexidade do real e para você entender a condição humana os comportamentos humanos as dores da alma as violências a ambiguidade da condição psíquica nossa só é possível se você conhecer a natureza não sei se vocês estão observando eu estou voltando para o mesmo ponto é que nós entendemos que a depressão é uma taxa meia errada do lítio em nós porque nós somos uma organização particular a espécie humana é uma organização particular de toda uma cadeia de organização anterior e sucessivamente voltando para trás até chegar no universo por hipótese ainda tem esse pequeno detalhe por hipótese mas de qualquer forma a frase de Elia Brigogine quando ele diz é preciso lembrar a gente está falando da ciência do mal e tal mas é preciso lembrar que existe uma história do universo no interior da qual emece uma história da matéria evolui evolui no interior da qual emece a história da vida no interior da qual emece a história humana é isso que a gente fez por exemplo no mito bíblico cristão ocidental da Gênesis é tão curioso às vezes eu brinco com isso porque quando Lévi-Strauss faz essas incursões pela condição humana através dos mitos não é à toa tem como magma fundamental que transpassa todas essas narrativas contadas pelas serão as árvores que somos nós que foram outras figuras do passado então existe a história do universo e depois de algum tempo aparece a história da matéria essas teorias vocês todos a história da última matéria depois da matéria eu vou dizer o nome das teorias vocês já estudaram e tal então emerge no certo momento a vida emerge num certo ponto ah o Davi disse que ah não sei quem disse que num certo momento apareceu ou seja é dessa cadeia que o Heisenberg fala na ordenação da realidade por regiões especializadas que a gente tem então a ideia que está por exemplo no método um quando ele está trabalhando de compratividade não dá para ter uma compreensão integrada nossa uma compreensão mais ampliada se a gente não compreender o que é a natureza claro a gente fala a natureza humana mas a gente gosta nunca de dizer alguns tem um problema tem a biofobia aqui acho que não tem isso imagino mas às vezes deve ter porque é um paradigma dos humanos mas tem por exemplo algumas áreas algumas regiões da ciência alguns cientistas sociais eles têm horror a ideia de determinação biológica a ideia de condicionamento biológico a ideia de que as ideias elas se processam como uma coisa biológica a ideia de que as sinapses são uma coisa fisico-química biológica então tudo que é da ordem do bios é como se fosse aquilo em que a espécie humana cuspiu e já não é mais basta ler a recusividade estudiante até perigosa do do para você ver que é o corpo é uma matéria a biologia o bios é um processamento particular da matéria os mitos as dores que nós sentimos são processamentos especiais particulares o processo cognitivo a educação enfim os amores são processos particulares bioquímicos materiais e imateriais sociais e transhistóricos universais e particulares psíquicos e explícitos também objetivos e subjetivos nomináveis e nunca nomináveis e por aí vai então é esse é às vezes se a gente não entende por exemplo essa afirmação de Edgar Morano método 1 ele diz exatamente isso a realidade é antropó social só pode ser plenamente detida quando se conhece a realidade física não é uma redução do social ao físico não é uma redução mas é uma relação de simbiose permanente entre o que é da ordem física e da ordem social antropológica etc e da determinação também a ciência da complexidade entre o pessoal os pensadores que tem mais mais peso no início desde os anos 60 está está por exemplo o biólogo Henriatlan pessoa para mim tão querida quanto é de Camorão já viu aqui algumas vezes etc e o a ideia de determinismo é uma ideia dura em algumas áreas de conhecimento é uma ideia abominável é uma ideia que ninguém aguenta porque nós precisamos nos esconder na ideia de na certeza de que somos livres para poder dizer que podemos fazer a história mas de fato nós somos determinados o nível de determinação é trabalhado de uma forma brilhante pelo Henriatlan claro com base e baroque espinosa não há nada de mal em ser determinado porque todo determinismo é uma marca uma tatuagem que é parcial que é temporária e que é sequenciada que consequentemente vai se modificando não há liberdade sem a imersão do determinismo às vezes essa discussão do ponto de vista epistemológico filosófico da complexidade é tomada por aqui Atlântico que não está aqui mas que liberdade tem alguém e que proclame essa liberdade quando ela a vida inteira só comeu um prato só leu uma altura só experimentou o estado de si só amou uma vez só tudo que fez foi de uma vez só e a mesma coisa liberdade é escolha liberdade a liberdade de fato para a ideia de complexidade da ideia de emergência tem um pouco isso você só pode se declarar mais ou menos livre para quem acredita na liberdade você só pode declarar na medida que você experimentou e emergiu em múltiplas determinações comeu vários pratos amou de diversos modos conheceu várias pessoas leu a síntese a síntese e o contrário é dizer aí sim você pode dizer que é relativamente você tem liberdade de escolha e a ideia de liberdade pelo outro lado é a ideia perigosa porque supõe que você é o senhor do seu destino talvez isso seja um encontro desculpe a gente forte dizer um encontro para pessoas pouco sei lá pouco usadas pouco corajosas pouco a ideia de que você é absolutamente livre toda vida que você escuta muito isso fala muito em conexão das coisas porque as coisas são conectadas elas são autodependentes mas autodependência autonomia que é mais um conceito de poieses maturando da lela ela se dá pela abertura da dependência a outros modos o sistema fechado não pode ter adversário não pode ser entendido como sistema livre quanto mais aberto é o sistema nós humanos somos um sistema dos mais abertos porque nós incide tantas causas tantas causas é um sistema tão poroso que submete a várias basta ver alguma coisa criou fantasma tal tipo de coisa aconteceu já cria uma doença endêmica e epidêmica e sei lá o que então nós somos um sistema absolutamente hipercomplexo por isso e somos portanto dependentes a ideia de dependência é a ideia que dá que dá o digamos o construto de sistema que se que se copula mutuamente digamos assim então todas as coisas são auto ego dependentes digamos a ideia portanto aqui não é nunca do sistema fechado mas aqui eu digo o sistema diz muito pouco do que tem a ver com a complexidade bom então ele vai o texto vai andando eu falo aqui dos seis métodos não vou ser ler eu não vou falar mas eu gostaria de ler aqui algum pedacinho que dá a ideia de fechar para poder abrir fechar o meu texto tempo para conversar uma coisa eu estou dizendo que os seis métodos para mim eles permitem compreender o circuito do que seja a serpente de oromboro que morde a própria cauda o circuito físis cultura físis esse estudo que é da ordem física e cultural estou falando natureza e cultura estou falando vida e não vida estou falando realidade e idealidade quando eu boto físis cultura e física esse circuito está interior ao escrito do humano mesmo que em níveis de complexidade diferentes então o que eu digo aqui portanto é que é curioso como Mohan eu vou repetir praticamente no método diz que para entender o homem precisa entender o que é a natureza física e também quando em um outro livro não mais no método ele vai se reconhecer reconhecer uma certa paridade entre essa ideia dele com Lévi-Strauss quando Lévi-Strauss afirmava que são as palavras de Edgar Morin que o Lévi-Strauss afirmava que o objetivo das ciências humanas não é revelar o homem mas dissolvi-lo o meu objetivo diz Edgar Morin contraditório mas também complementar a esse do Morin do Lévi-Strauss o meu objetivo é revelar o homem em toda sua complexidade em toda complexidade da sua natureza assim como fez no paradigma perdido reabilita a noção de natureza humana ao complexificar o que eu quis mostrar depois dos seis métodos é que há o centro talvez principal das ciências da complexidade é essa relegação entre a natureza e a cultura é sobretudo é borrar a fronteira entre o físico e o metafísico sobretudo isso era isso que eu queria e aí depois na outra parte do texto o que eu vou dizer é que diferentemente por exemplo de outros métodos das ciências por exemplo o método cartesiano esse método o método proposto por Edgar Morin que tem menos regras e mais princípios gerais esse método pode ser acionado por qualquer área isso pra mim é que é a perla da ideia de complexidade a parte mais ousada da ideia de um paradigma da complexidade é o fato de entre físicos antropólogos geólogos qualquer área podemos acionar o mesmo método de pensar o mundo é um método que tem algumas coisas em comum não vou falar aqui mas sobretudo a ideia da implicação do sujeito no conhecimento essa ideia de que a construção é sempre parcial e eu sou responsável quando temos digamos impulsos autorais que deveríamos ter cada vez mais então tudo que é da ordem do conhecimento é da ordem de uma biologia é da ordem de uma animalidade tem uma materialidade tem uma biologia de ser tem uma animalidade tem uma humanidade e uma existencialidade isso aqui eu estou tratando em relação a mostrar como 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 uma teoria da complexidade entende o conhecimento o conhecimento que a gente processa pela vida das ideias é um ato material biológico animal humano e existencial então o conhecimento é necessariamente essa é a parte do texto que eu gosto mais né que é pra um pouco mostrar que isso é um pouco um diapasão que foge de uma certa uma certa compreensão mais mais pequena do processamento da cognição etc etc bom pessoal eu vou ficar por aqui esperar que vocês provoquem algumas outras coisas que eu não falei não fui ler o texto nem a fazer isso vocês lerem tá bom obrigada aplausos Obrigada.